MADAME Vai da merda, vai da merda De perto Madame Vai entrar Na rampa MADAME 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 Essas palmas de Santa Rita, desse rosa doentio, desbotado, debilitante, inimosas. Cada vez mais, mais e mais, vai ver, elas vão feito duas loucas, correndo antes da ser do sol ao cemitério, para conseguir mais barato. Você encara essa? Quantos precisa? Dez. Mete dez papelotes de gardenal no chá dela. Ah, mas você não vai encarar. Os papelotes estão aqui. Dez? Dez. Nove não basta. Mais ela vomita. Ah, faz um chá bem forte. E bem açucarado. De pé! De pé, de pé, de pé! Madagy vai entrar na rampa! Maragy vai entrar na rampa! Aplausos! Aplausos Essas palmas de Santa Rita Desse rosa doentio Desbotado Debilitante E mimosas Cada vez mais Mais e mais Vai ver Elas vão ver duas loucas correndo Antes de nascer do sol Ao cemitério Para conseguir mais barato Renuncio A vida Elegante O chá está pronto Madame Adeus Pai Saróis Noitadas De acordo com vocês De acordo com vocês De acordo com vocês Já agora em diante Vocês serão as herdeiras de tudo Madame Madame Por mim Pode ficar com as suas toaletes Como? Madame Deverá encomendar ainda mais belas Eu correndo as costureiras Eu já expliquei a tua irmã Eu só preciso mesmo é de um pretinho De um novo figurino Pro novo luto O do exílio do patrão Eu inventarei Usarei Um ainda mais suntuoso Que o pra morte dele E vocês Me ajudarão Vocês darão a maior força Usando minhas roupas velhas Dando a vocês Talvez eu consiga atingir A clemência deles Nunca se sabe Mas, Madame A lei de São Francisco É dando Que se recebe Madame Madame O chá Está pronto Coloque A lei Vocês terão os meus vestidos Eu dou pra vocês Tudo Mas nunca nós vamos estar na altura De substituir Madame Se Madame soubesse Das precauções Que tomamos Quando arrumamos as suas toaletes O guarda-roupa de Madame É como a cartela Da Virgem Santíssima Quando nós abrimos Nós descerramos as portinhas Já está frio, Madame Mas só nos dias de missa E nós ficamos felizes Se podemos olhar Só um pouquinho As roupas de Madame O armário de Madame É sagrado É o seu grande roupário Pronto Acabou Meu deslumbrante Fascinação O mais belo de todos Pobrezinho do meu lindo Saint Laurent Desenhou especialmente pra mim Tome Eu dou pra vocês Só o tempo que você ficou de olho nele Mas nunca teriam Eu teria que usar esse vestido É belo demais Ah, mas você pode fazer umas reformas Só de veludo aí na cauda Tem pelo suficiente pra fazer umas mangonas Vai ficar muito mais quente no inverno E minha gente Vai sobrar pra campanha do agasalho E pelo que eu sei de vocês O que vocês precisam mesmo É de tecidos mais resistentes O que que eu vou te dar O que que eu posso te dar O que que eu posso te dar Já sei Minha raposa Pobrezinha Os ecologistas vaiaram Uma todo desfile Que desfile Que desfile Elegante O chá está pronto, Madonna Adeus, bairros Saraus Noitadas Teatro De agora em diante Vocês serão as herdeiras de tudo Madame Por mim Pode ficar com as suas toaletes Como? Madame Deverá Ainda Encomendar Ainda mais belas Ah Mas eu já expliquei a tua irmã Eu correndo as costureiras Eu só preciso mesmo De um Pretinho Para os dias de visita entre as gratas Madame Vai ficar ilegantérrima Sua tristeza lhe dará inspiração Novos pretextos Não Não é que é claro que tem razão Eu continuarei a investir Para o patrão Então preciso de um figurino novo Para um novo luto O do exilio do patrão Eu usarei Que inventarei Uns mais Menos Do que O do luto Do patrão Ha, 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 ha O patrão O patrão O patrão Vocês usarão minhas roupas velhas Talvez eu consiga obter a clemência deles Nunca se sabe A lei de São Francisco É tanto que se recebe Mas, madame O chá, madame O chá está bom, madame O chá está bom, madame Coloque Eu vou beber Daqui a pouco Vocês terão os meus vestidos Eu dou pra vocês Tudo Mas nunca nós vamos estar na altura De substituir madame Se madame soubesse Das precauções Que tomamos Quando arrumamos As suas toaletes O guarda roupa de madame É como A capela Da virgem santíssima Quando nós abrimos O chá O chá está frio, madame Nós descerramos As cortinas Só nos dias de missa E nós ficamos felizes Se podemos olhar Só um pouquinho As roupas de madame Mas não merecemos esse direito O armário de madame É sagrado É o seu grande roupário Você fala demais Assim você exalve, madame Pronto Acabou As cortinas As cortinas Elas Adequino